Olá pessoal, eu sou o Pedro Hauk e esse aqui é mais um Novidades da Semana. Na verdade não é equipamento, é o que? É cultura, gente. É o livro do Valdemar Klevix, um livro que inclusive eu estou aqui no meio em várias fotos, que é o Brasil no Topo do Mundo. É um livro belíssimo de fotografias e das histórias do Valdemar Klevix. Eu digo que esse livro aqui não é apenas um livro do Valdemar, é um livro da própria história do montanhismo, uma vez que ele é um grande pioneiro e vários capítulos desse livro são também capítulos do montanhismo brasileiro, ok? Então deixa eu só achar aqui uma foto, tem aqui umas fotos minhas, né? Bom, em verdade nessas fotos aqui de 2013 aparecem muitas vezes. Essa aqui é uma delas, no Orros do Salado, aqui também é no Orros, vai ter foto aqui. É... a foto que eu tirei... Enfim, não é porque eu tirei a foto que eu apareço no livro que ele é bom, mano. É um livro bom mesmo. Então tá aí uma dica pra você comprar pra você ou dar de presente pra um amigo, né? Se quiser impressionar alguém, muito bacana. Outra dica muito legal que você pode ter pra você ou pra dar pra um amigo são os canivetes da Vitorinox da Limited Edition. Pra quem não sabe, a Vitorinox todos os anos lança alguns desses canivetes que tem uma estampa diferenciada. E aqui tem as estampas desse último ano, 2020, mas também tem aqui de outros anos anteriores que fizeram sucesso. E é claro, a que mais faz sucesso é essa aqui, ó. Quem disse que não pode ter um canivete suíço do Corinthians? Esse sim é que é legal, hein, pessoal? Bom, pessoal, estamos no inverno. Galera aí já tá, como diz lá no Rio Grande do Sul, igual um cusco arrengado. Você não sabe o que é cusco arrengado? Então procura o dicionário do Galchês pra saber o que é. Mas é o seguinte, se você não quer ficar em um cusco arrengado, uma dica é ter uma boa calça. E olha que calça gostosa, gente. Isso aqui é a calça da Sol, uma calça de flisse. E por que não, gente? Pra quem faz atividades em montanhismo, cara, isso aqui é um tecido que ele, além de enquecer pra caramba, se molha, ele seca super rápido. Então, seja pra você usar em casa ou pra você usar acampando na montanha, essa calça aqui é uma dica muito legal e um detalhe, né? BBB, hein, gente? Bom, bonito e barato. E, cara, nossa, muito gostoso, hein? Bom, ainda falando da Sol, né, que é um fabricante de parapente de Santa Catarina. Parapente, galera. Os caras tão fazendo várias roupas muito legais e com preço super acessível. E uma delas é essa blusa feminina, que é a blusa Active. Tem várias cores, tá? É uma blusa feita pra atividades esportivas. Então, assim, vai dar aquela corridinha no inverno, agora que tá frio, vai treinar na academia, vai fazer trilha. Então, você fica aquele negócio assim, que se você tá parado, tá frio. Se você começa a se movimentar, tá quente. Então, meu, é essa aqui, a jaqueta, que vai te ajudar pra resolver esse problema, né? E sem falar que tem várias cores, é super bonita e bem acessível, com zíper frontal. Muito legal. E a última dica, pra terminar, é essa blusa da Columbia, que é a Pilsner Peak, feita também com o mesmo propósito. É uma blusa que tem gorro, ou seja, é ideal pra quem faz atividades físicas num ambiente mais frio. E o legal dessa jaqueta aqui, dessa blusa, é que ela tem um tecido que espelhe o suor. Então, acontece muito, se você tá em atividade física, correndo, seja o que for, durante o inverno, né? Se você tá parado, tá frio. Se você começa a se movimentar, tá calor. Isso aqui mantém um balanço, né? Regula essas trocas de calor, né? Durante o treinamento. E o bacana, se você suou, né? Isso aqui expele a tua umidade, aí então você não fica sentindo frio do suor. Muito legal pra qualquer atividade física, durante o inverno, no nosso clima brasileiro aqui, claro. Bom, pessoal, espero que tenha gostado dessa novidade de semana, e você já sabe, hein? Clique pra seguir o nosso canal de YouTube, continue seguindo a nossa página do Facebook e também o nosso Instagram, que sempre vai ter muitas novidades e dicas do mundo outdoor aqui na loja Automontanha. Ah, pessoal, o vídeo eu gravei sem máscara, mas agora que terminei, eu tenho que botar a minha. Tô sozinho, aqui não tem problema. Mas não esqueça também de usar a sua máscara quando for sair de casa. Beleza, gente? Até a próxima e mais dicas virão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho